e aí o alô galera do youtube beleza galera galera mais um vídeo aqui nós vamos estar neste momento pegando algumas carras de aterro ali ó então vamos lá ficar muito quente aqui hoje galera muito quente mesmo o 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